Música Olá, bom dia, são 10 horas e 2 minutos em Manaus, o Boletim Tempo manhã desta quarta-feira já está no ar. A polícia civil prendeu três homens e apreendeu um adolescente acusados de praticar assaltos para pagar dívidas com traficantes na zona leste aqui da capital. Leonardo de Souza, de 20 anos, Romário Silva, de 23 e Alex da Silva, de 29, foram presos em um adolescente apreendido depois que foram reconhecidos durante um assalto a um açougue no zumbi. A polícia chegou até os suspeitos depois da análise das imagens de uma câmera de segurança que registrou a ação do grupo. O primeiro a ser preso foi o adolescente, que acabou entregando os outros bandidos. Nós representamos pela prisão preventiva de ambos e na manhã de hoje, em cumprimento ao mandato de prisão preventiva, logramos êxito em encontrar esses três indivíduos e efetuamos a prisão dele. Agora estarão sendo indiciados por associação criminosa, o roubo majorado e pela corrupção de menores. Na delegacia, Alex e o adolescente disseram que tinham uma dívida de mil reais com Leonardo, que é reincidente no crime de roubo e que encomendou o assalto para quitar uma dívida com o traficante. Eles foram autuados e levados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Cinco crianças que estavam desaparecidas voltaram para casa depois de um plano frustrado de fuga. As crianças estudavam na mesma sala no quinto ano nessa escola municipal no Vale do Sinai, na zona norte da capital, e estavam desaparecidas desde segunda-feira quando iam para a escola. De acordo com as famílias, elas tinham combinado de se encontrar em frente ao colégio para fugirem juntas. Nessa terça-feira, equipes de resgate foram acionadas e começaram as buscas. Eles tinham um plano de fuga e todos iam ficar até completar a maioridade na rua, perambulando, pedindo dinheiro, pedindo bolacha nos mercados, que é assim que eles ficaram de ontem para hoje. Esta mulher conta que viu todos juntos, almoçando em um restaurante popular na Compensa, na Zona Oeste. Apesar de achar a situação estranha, ela ainda não sabia do desaparecimento. Eu vi só que ela estava com a roupa, no dia que eu vi ela, eu vi no segundo dia ela com a mesma roupa. Com a mesma roupa, mas só que eu encontrei ela no prato cidadão. E a primeira vez foi aqui na frente de casa. O drama dos pais só terminou no fim da tarde de ontem, quando as crianças foram encontradas. Três delas foram devolvidas às famílias e outras duas tinham sido localizadas no centro da cidade. Se trata de travessura. Travessura de adolescentes e de crianças que movimentou o Estado, movimentou a imprensa, movimentou todo mundo. O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, que agora investiga se elas foram vítimas de maus tratos. O IPEM intensificou a fiscalização em lojas e supermercados que vendem ovos de Páscoa. A preocupação é com a segurança das crianças. O laboratório do IPEM está lotado. São pelo menos 12 marcas de ovos de Páscoa reunidas. Todas foram testadas. Elas vieram de lojas e supermercados da capital. A ideia é verificar peso e itens de segurança exigidos nos brindes, para evitar riscos, principalmente para as crianças. Quem for flagrado, seja nas três áreas que nós estamos atuando, comercializando produtos e serviços fora da regra do Inmetro, nós vamos lavar um alto de infração, a multa pode chegar a um milhão e meio de reais. Os brindes devem conter todas as informações previstas, como a indicação da faixa etária, o selo do Inmetro. É o que atesta a qualidade do brinquedo e garante a segurança. E as marcas reprovadas terão os nomes divulgados na página do IPEM na internet. E nesta terça-feira, tomou posse a nova diretoria do Luz Esporte Clube e do Conselho da Comunidade Portuguesa do Amazonas. O Luz Esporte Clube é um clube social de Manaus, criado em 1912, para reunir a comunidade portuguesa apaixonada por futebol na capital. A história do Luz vem se desenvolvendo uma das histórias mais bonitas de histórias de clube no Amazonas. Teve banda de música, teve teatro, arte cênica, teve escola, teve carnaval, bailes. Então, esporte, então é um clube com uma história muito eclética. A cerimônia de posse foi realizada no Salão Social do Luz Esporte Clube e contou com a presença da comunidade portuguesa e de autoridades do Estado. Nós fizemos agora Cidade Irmãs entre Manaus e Braga, uma importante cidade de Portugal. Então, obviamente, vamos avançar na direção de estreitarmos parcerias para que possamos fortalecer cada vez mais a aliança. Mas para Joaquim José, presidente em Poçado para o Conselho, o principal desafio da sua gestão será a questão da imigração. Porque hoje a imigração de hoje não é a mesma de há 60 anos atrás. Os problemas são outros, há que encontrar outras soluções, há que ser mais participativo com a comunidade. Já Flávio Vilhena tem como meta para os seus dois anos à frente do Luzo dar uma nova cara para o clube, mas sem esquecer dos velhos tempos. Nós queremos trazer tudo isso, mas não como era, porque a gente não pode viver no passado. Mas a gente quer trazer o novo, trazer novos sócios, trazer os antigos, promover eventos, promover coisas que integrem o clube à sociedade amazonense. O Luz Esporte Clube e a comunidade portuguesa possuem atualmente mais de 5 mil associados. E cada um dos presidentes em Poçados terá um desafio de, em dois anos, promover a integração dos portugueses e trazer melhorias para a comunidade, que tem uma grande participação na história do Amazonas. E olha, atletas se preparam para representar o Amazonas em campeonato brasileiro de Muay Thai no Rio de Janeiro. Mas por falta de recursos financeiros, alguns podem não competir. No Muay Thai, luta tailandesa, chutes, socos, joelhadas e força física são trabalhados intensamente durante o treino, que em média dura uma hora e pode queimar até mil calorias. A modalidade se tornou popular no Brasil devido aos muitos benefícios para o corpo. Músculos definidos, maior flexibilidade e condicionamento cardiovascular. Os treinos começam com corridas, polichinelos, abdominais e agachamento. Muay Thai é o boxe tailandês, né? E é uma luta originária da Tailândia e a gente trabalha tudo. Eu trabalho o corpo inteiro. É uma luta que exige muito do praticante. Na segunda parte, é o momento das luvas, quando os atletas fazem lutas simuladas de até três rounds. Nessa academia, no centro da cidade, nove atletas estão focados em trazer títulos para o Amazonas na próxima edição da Copa do Brasil de Muay Thai. A preparação é sempre intensa. Treino com o professor de ídolo de Muay Thai. O treino, ele, graduativamente, ele aumenta. Depois, o próximo da competição, ele diminui. Gabriel pratica o esporte há um ano. Ainda na categoria amadora, ele sonha em um dia se tornar profissional. Sua primeira disputa será no Rio de Janeiro. Comecei a treinar, eu me apaixonei, mas antes eu não tinha tanto interesse. Aí eu vim conhecer a academia, eu descobri a academia e eu estou treinando direto. Por falta de recursos financeiros, o Lucas ainda não está com a passagem comprada, mas garante que está preparado para enfrentar os adversários de outras capitais. Está bem puxado, a gente está se dedicando muito. Eu estou dando o meu máximo aqui. A gente está preparado. Eu estou preparado. A Copa do Brasil de Muay Thai acontece no dia 2 de abril, no Rio de Janeiro, durante o evento Arnold Classic. Boa sorte para eles, né? São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco, às 11h05, no programa Agora. Um ótimo dia para você e até amanhã. Um ótimo dia para você e até amanhã. Um ótimo dia para você e até amanhã. Um ótimo dia para você e amanhã. Um ótimo dia para você e amanhã.